Música Dom Aloysio Vitral é um novo bispo diocesano de Sete Lagoas. Ele sucede a Dom Guilherme Porto, que pediu renúncia após completar 75 anos de idade e 19 anos de dedicação à cidade. Na última quarta-feira foi realizada a coletiva de posse na Catedral de Santo Antônio, onde o novo bispo pode falar um pouco de sua caminhada, os novos desafios e expectativas da nova jornada. Essa minha vinda para Sete Lagoas é a minha 25ª mudança desde que eu fui concebido. Então é uma travessia longa, com suas luzes, com suas sombras. Agora, o mais importante de tudo é a disposição interna. Quer dizer, eu venho com o coração totalmente aberto, não digo não tendo medo, é claro, que os desafios são grandes aqui em Sete Lagoas, quanto em Tioflotone, de onde que eu vim, onde que eu fiquei com o bispo lá 8 anos e aqui em Belo Horizonte 4 anos. E agora aqui tendo esse privilégio de estar em Sete Lagoas. E a gente espera de a gente caminhar juntos e a gente poder irradiar essa presença de Jesus que está vivo e presente no nosso meio. A expectativa, ela geralmente frustra. Eu sou apenas um ser humano, sou apenas um homem, com as minhas luzes, com as minhas sombras, com as minhas fragilidades, com as minhas esperanças. Agora, o que eu posso dizer com toda certeza é que eu não tenho interesse escuso algum. Não tenho interesse de ficar famoso, não tenho interesse de poder, não tenho interesse de ficar rico. Então, isso me dá uma certa tranquilidade. Então, não esperemos. Somos nós os construtores, somos nós o sujeito das nossas histórias, somos nós também o sujeito da nossa fé. E se a gente juntar tudo isso aí, junto com as pobrezas de todos nós, a gente pode fazer uma coisa muito bacana. Aproveitando a ocasião da véspera do Natal, data importante para os cristãos, Dom Aloysio deixou uma mensagem especial sobre o advento do menino Jesus. O advento é um tempo para isso, né? É um tempo para a gente se preparar para o gesto mais delicado, mais gratuito, mais generoso, que o universo já pôde perceber. Um Deus que se faz criança. Agora, por que é uma época um pouco meio atribulada, às vezes um pouco até meio triste? Porque talvez nós não tenhamos a coragem de ser criança. E então, nos tornamos concorrentes uns para os outros, nos tornamos adversários. Isso não nos leva a uma percepção do mistério, né? Um Deus que nasce num coxo de animais. É bonito demais e é verdade.